Sob pressão de Petra, Pia revela uma notícia chocante. Jana toma uma decisão crucial. Quando descobre que Maria possui o anel e uma foto de Tomás? Fique até o final e saiba bem mais. Resumo da novela A Promessa, Iêmen, entre 15 e 19 de julho, segunda-feira, 15 de julho. Cruz toma as rédeas do palácio ao descobrir a falência de Alonso. Mas o barão logo oferece sua ajuda com segundas intenções. Terça-feira, 16 de julho. O palácio está afogado em dívidas. E a visita de Conrado só aumenta a tensão na família, que é novamente acusada pelo assassinato de Tomás. Quarta-feira, 17 de julho. A vida de Simona corre perigo. Catalina propõe ao pai uma solução para quitar as dívidas, enquanto Jana e Manuel se aproximam após uma conversa franca. Quinta-feira, 18 de julho. A situação financeira do palácio causa angústia em toda a família. Enquanto isso, Jana descobre que o anel de Tomás desapareceu. Sexta-feira, 19 de julho. Sob pressão de Petra, Pia revela uma notícia chocante. Enquanto isso, Jana toma uma decisão crucial sobre o futuro do palácio. Quando descobre que Maria possui o anel e uma foto de Tomás, Jana se vê obrigada a compartilhar sua história e seu verdadeiro objetivo, buscar justiça para sua família. A empregada informa que um garoto passará um tempo no palácio, levando Jana a cancelar seus planos de partir e permanecer no deprômice, sem saber por quanto tempo. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para entrar nestas respectivas datas.